A CIDADE NO BRASIL 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 dormir, a igreja, onde encontraram, onde podia dormir tranquila. Bom, pois estão em vários núcleos de Euskadi, pois, gerando alguma situação, pois, complexa, com respeito ao tema sanitario, ao tema educativo, a diferentes aspectos. A história é uma história. Há uma parte do Nostia do Nostia, e a história do Nostia do Nostia, e a história do Nostia. A história do Nostia do Nostia do Nostia. A história do Nostia do Nostia. Como você vai? Bem. Bem. Como é que está a Islã? Não é frio. Não é frio. A intervenção com esses coletivos, geralmente, reporta pouco, desde o ponto de vista, eu diria politico de política corta, de corto plazo. Eta horrek, eskatzen duro, intervenciona bat, eskatzen duro, ja raipen, eta lana bat egitea, gizarteratze, plan gintza, gabian jartzea. Eta hori guztia da lana, e zuharrizko lana herri batentzako, udale herri batentzako, eta hori saiestu. É isso aí, dito. Passa, passa. O que você disse? Você está preparado bem? Sim, bem, bem. Você gosta? Sim, senhor. Boa declaração. Está bem. Um informe do Ararteco, em que falava uma diretiva europeia de ajuda à integração dos gitanos, e, em base a isso, o governo vasco começou a se mover e nos reunimos com o governo vasco, o Ayuntamento de Astigarraga e a Diputação de Ipúzcoa. Em princípio, o programa surge de uma realidade que se detecta no marco do plano de intervenção com a comunidade gitana em Euskadi. E, bom, a partir de uma situação deste coletivo de gitanos rumanos, e, bom, depois de fazer essa primeira fase, da primeira foto de identificação dos asentamentos, nos planteamos um programa de intervenção. Desde aí, nos dirigimos aos ayuntamentos, e, bom, coincidiu que, neste caso, no Ayuntamento de Astigarraga se davam umas condições boas, umas condições óptimas de intervenção, confluíram elementos interessantes de acordo por parte do Ayuntamento, por parte, também, de entidades mais sociais, pois a parroquia estava implicada, também, na vida da comunidade. Também havia uma posição favorável, por parte de outros elementos, da Castola e tal, e também havia um acordo com que devemos gestioná-lo partindo do respeito à diversidade, mas entendendo que, a partir daí, se puderam levar itinerários diferentes que conduxeram, não sei se a uma normalização da situação, mas, em qualquer caso, também, e isso sobretudo, um tratamento de essa diversidade, de maneira respeitosa, e assegurando os elementos fundamentais de dignidade humana. Música Esse era um truque, vai dizer ali, vai escubir, vai subir tizela, vai dar igual a sensação agenteada e não dizia a gati. Para mim, enquanto não me molesten a ninguém, de momento não... Eu não ouviu nada que me molestou, mas o único é que vem de fora, lhes dão ajuda e aqui eles estão trabalhando com um cabrão para pagar a hipoteca e não te ajudam para nada. Sim, mas não só os rumanos, todos os de fora se lhes ajudam mais que aqui. Um trato de favor, não sei, é gente que precisa ajuda. Eu penso que lhes dão ajuda e os outros não, e somos aqui, cotizamos aqui... Eu vejo sempre com um paquete de tabaco e uma cerveza, e isso não me posso permitir, entre semana. Se não lhes dariam ajuda, não está bem aí. Tem coisas que me parecem bem e tem coisas que me parecem mal. Tem gente também que está muito necessitada e não se lhes ajuda. Então, eu acho que temos tanto direito como eles, e não a eles se lhes tem que dar mais que os outros. No final, tudo é igualdade de direitos, não? Eu conheço amigos que estão em situações muito peores, não lhes ajudam, não lhes dão nada, e a eles sim lhes dão. Tanto como comida, como coisas médicas, como certas coisas que não me parecem bem, na verdade. Tem muitos deles que também sabem que trabalham escondidas, e eles seguem dando. E depois tu, que não tem um trabalho, estás chegando ao final do mês, justo, justo, e ao final, dizes por que a eles mais que a mim, não? Eu, ao fim e ao cabo, estou pagando uns impostos, estou pagando umas coisas, e eles não têm nada de ser. Esas percepções sempre estão na rua, sobretudo quando vêm épocas malas, sempre queremos que a gente de fora, ou que a gente de fora, se les quiten as ajudas. Para nós, são outros cidadãos, hipuzcoanos, como qualquer outro, as pessoas que vêm nesse assentamento, nada mais que estão vivendo em peores condições. E não têm nenhum apoio que não tenha, ou que não poda ter nenhum hipuzcoano ou hipuzcoana. Agora mesmo, os humanos, e também, acho que os búlgaros, que não tenham estado previamente com um permiso de residencia na España, não poden aceder ao mercado laboral através da contratação. Poden fazer-se autónomos, mas não poden trabalhar por conta ajena. Até enero de 2014. O que supone que não poden ter nenhum ingresso se não é através de as ajudas sociais. As ajudas sociais estão abertas, não são para eles, não se criaram para eles. Isso é evidente. O direito à escolarização têm todos os filhos ou filhas que vivem nesse território. O direito à sanidade, o mesmo. O direito às ajudas sociais, sempre que se cumpram os requisitos, que é estar seis meses empadronados, também estas pessoas já llevan, algumas delas, seis meses empadronados. Nós não vamos, por questões de raza, religião ou o que seja, discriminar alguns positivamente com respeito a outros. O que isso enfada a certas pessoas, pois já sabemos, mas as coisas são assim. As ajudas têm que ser para todos. Muchos dos que protestam, seguramente, há 30 ou 40 anos também foram emigrantes. Nós temos sido emigrantes em outros países. Nós temos sido emigrantes do mundo. Então estamos no palco de acordo com a crise. Nós temos que clima de acordo com o cârisa emigração, E terremotas, quando a gente sairia com quem alguém pronunciar nos maiores, E terremotas, e terremotas, osjmores, nunca mais escutores. o que teve no sentido da liga. A partir de lá, a partir da liga do mundo, o que a partir de lá, é o que acontece. Mas, vamos, a partir de lá, é que você acaba com a camada, ou você acaba com a camada, e a partir de lá, é o que acontece com a camada. Começou o ano passado, ou no ano de 2012 até o 2017, por o qual eles vão cumprindo uma série de objetivos. Em primeiro lugar, o empadramento das pessoas, porque o empadramento é fundamental para que possam conseguir uma série de direitos, como podem ser ajudas sociais de todo tipo, a tarjeta sanitaria, ou pode ir à escola dos meninos. Então, se a gente não faz isso, ou se a gente não faz isso, ou se a gente não faz isso, porque os esquivais estão sempre trabalhando, e o que estão se tornando, é o que está acontecendo os os Espanolos, esses os Espanolos e as companieiras, eles não faziam esse tipo, sobre o que as marcas são normais, eles não fazem isso, então eles não fazem isso, sem ser reconhecido com uma pessoa que tem uma pessoa, sem ser uma pessoa, sem ser uma pessoa que tem, sem ser uma pessoa que tem, sem ser uma pessoa que tem. E isso é muito barra, do resto é tão bem legal e como o que acontece era agora. O ayuntamento decide entrar nesse projeto e conceder o padrão aos habitantes do asentamento sempre e quando eles cumplan com esse reglamento. São umas normas de convivência básicas, digamos. Baita, balta txuria e balta berdea, biauzoak, udalak, erroldarako, eta bai zenbatzeko, hemen dauden txabolak, zenbatkia eman, eta kokatzeko, populazio lekua bihurtu du udalak. Eta erroldare kontatzen joaten da, hemen onartu zanetik. Muga bat jarritzen, zatek guere bai azte garraga erritxiki bagea, boz mila bezetale ditugu, eta ez da zintegu, permititu, ikistona, banbenduaz. Estaba conforme, eta... No sei, claro, eta, pero, lan txela dugu ezeu, ba, zeitxeu egeo, eta horri, horri biztaku dago. Realmente, quantos son nolos, e? Uno esera poco, mil seran moitos. Batzu diskriminatuko ditu, eta beste batzuk ez, baina, datala jarri batzen, jarritzen, kompromisoiek sinatzen ez zenean, maiatzen datala jarritzen, eta bertatzen duen txabolak, behemendu zidean. Txabola horiek enumeratu egin dira, eta bakuditzen ikusiak, zenbat persoena bizi dira. Hala ere, igual, data horiek sinatzen egin zenean, bakarri gurasoak zauden hemen, eta behemendu zaila, erro baina erretik edo, aurrak egertzeko, behar zainia, familia osoa, hemen dengozerik. Eta horiek egitzen dituzen ditztatu raudarra, baina nadakoa erregatzen dituzten gutu, eta behar horiek garo osoa, aurarri gurasoak goba agoraia, eta horiak maitzen dituzten. Ez Onek egitzen dituztenan, horiek egitzen dituzten, baletzen dituztena. o desalojo. Isso é o que se lhes pede, que firmen e que cumplan para conceder-lhes o padrão e poder começar a tramitar todo o resto de coisas. Este contrato, todos sabemos que podemos e que não podemos, e isto é para todos. E quem não lhe cumpre com isto que escreve e que não lhe disse, então, se deriva a chavola e vai de onde vives. Dejei, não, de aqui também tu faz contratos por cinco anos. Para estar aqui limpo, para não roubar, para não fazer outra coisa, para estar aqui bem. Não, não. Eu vou para a Rumanía e venho quando me dá a vontade. Não. Vem como você tem aqui para escrever. É dois meses, dois meses estou em Rumanía, não mais. E com isso se sabe quem quer viver aqui e quem quer viver em Rumanía. Com isso se colocou um ponto e já está. O trabalho, trabalhar antes, a uva, o maiz. Na fábrica de sapatos. E, bem, que trabalha muito com pouco dinheiro. Como se termina, venimos aí. Primeiro vem meu marido, depois eu. Para não buscar um trabalho, algo. Está um problema com dinheiro em Rumanía, que trabalha muito, muito. E, por 50 euros, te pagas a luz. E pagas a água, pagas todos. E, então, não tens dinheiro para comida e para outra coisa. Antes de ir em Rumanía, levou um médico. Para não pagar, não pode consultar um filho. Vamos para um hospital muito grande. Começamos aqui em Madrid. Rumanía pagou dinheiro para fazer uma consulta. Vamos com 50 euros por mês. Vimos com 50 euros por mês. 4 pessoas. Aqui, aqui, o nosso país, que cobra, que cobra. Que a escola, que diploma, que é isso. Que custa. Vamos dizer que temos um ajuda social de 2 milionários e 2 milionários e 2 milionários. Que custa. Que custa. Que custa. Tinha um apoio social, uma ajuda em valor de mais ou menos 50 euros. A alocação de 4 milionários e de 1 milionários. E a ajuda para um filho menor seria como 20 euros. Não, menos. Outro e 2 milionários. Que custa. Com a prevenção de 4 milionários e de 2 milionários e de 2 milionários. Que custa. E quem estava na vida durma. In Rumanía não teria chegado tantas pessoas para dormir debaixo do puente. Eu vivia em uma casa normal, não em uma chavola como aqui, e tinha uma vida normal em Rumanía. A sociedade citana, sobretudo a que é nómada, é terrívelmente difícil de poder fazer eles entrar em razão, mas desconozco se são assim ou não, que eu não sei. O que é que eu fico? É que eu acho que é um nome de nomadismo, e ele tem o nome de nomadismo. É que as pessoas iriam em maquilas, e as pessoas iriam em maquinarias, e as pessoas iriam em maquilas, em maquilas, sejam bem, comemos e outros leitos. e não se torna para a língua. Mas, espresco, com a língua de marxinal, com a língua de marxinal, com a língua de marxinal. Mas, em relação a língua de rumã e a Europa, com os outros, são 20 emigrantes. É claro que são difíceis, Porque são gitanos como de raza, então eles têm suas costumas e suas coisas e é difícil integrá-los na sociedade normal para nós. A gente diz que o estado de gosto era marginal. O que é o senhor? E a ver aí que está. A mim não me gusta. Que lhe goste a alguém é um problema seu. Que a mim não me gusta. Eu quero uma vida normal. Uma vida como toda a gente que está dentro de um piso. Que eu não tenho comida. Não acontece nada. Que eu tenho tranquilidade. Que eu estou feliz com isso que eu tenho agora. Eu estou bem. Um trabalho é mais bem. Aqui você está bem. Estamos muito difíceis um pouco. Estamos muito mal com a água. Para... 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 Para coger a água. Para lavar a harina. Para a roupa. Se lhes é facilitado algo. Porque não sabemos o que fazer. Mas eu supostamente acho que o que se lhes é facilitado... Não é nada do que fazer. Se lhes é facilitado. O que eles se podam ficar em um terreno que não usamos. E que, bom... Que não nos serve para nada. Agora é bem que temos esta chabola. Podemos... Dejar uma coisa aqui. Que está bem com nós. Isto. Temos muitas coisas. Que temos isto, chabola. Que has feito. Sim. O lógico. Seria dizer a esta gente que não podem viver nessa situação. E que se não têm algo melhor que se terão que voltar a sua casa. Para nós. Mas nós não temos condições que precisamos. Nós precisamos. Nós precisamos de luz. Nós precisamos de água. Nós precisamos de calor também. Quando está frio. Nós precisamos de calor. Aqui não posso limpar tudo. Que... Não tenho água. Na mão. Que é rápido. Me vou e me limpo a mão. A meia hora. Que vem com água para me limpar a mão. Então... E neste momento... Vamos por aí. A fazer a acometida de água. E tentar colocar uns aseos estables. É mais lenta. É verdade. É mais lenta. Sim. Que há passado um ano. E não temos uns mínimos. Para poder, ademais, exigir-les. Por outra parte, coisas que se exigen. E que são lógicas que se exigen. A burocracia contuada. Abre contu. EmATA. A Ajeitaria. E vem. A comunicação da ministração. Se eliminar, A Neptune tem um pouco de financiamento. Como February. É que as coisas são muito lucrativas. Em gestão. Em relação ao governo da cidade, Não se pode, melhor nada. Eu que lhes regalam casas, o dudo, porque alguém regalar o que se diz regalar, não regalar nada. Ou seja, regalar o dudo, que em algum momento, igual, eles hayan albergado, na prova está, que estão aí ao borde del rio, ontxabolas, ou seja, que de casas nada, no? Calean da biltzen-se o rumor, o guzti, 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 o guzti. Cor octopus mão de cama, não só, non só. Isso não tem certa a sair, não só quase nada. A partir das prideis, sem parar de amanhã. Portanto, nem dudo Onde me dá a minha casa? Um apartamento? Não. Nós não estamos aqui. É como uma inundação. Podia dar para estar bem. Mas não é assim. Um apartamento e não sei o que. Não é fácil. Não. E me diz um senhor, como eu nasco, que me dá apartamento. Eu quando me diz assim, me põe rias. E eu, na escola com minha filha. E daqui, me vou para autobús, Andonosti. Como não há o que fazer. Nós nos pedimos a chatear. Que contra a basura, não? Algo. Às 1h30, às 12h. Depende. E... Comprar comida. E... Me vou um pouco na casa de mulher. Coge a filha das 4h30. E eu com a comida, com a limpeza. Com a filha. Com a filha. Para o trabalho. Eu sou vó melhor. Se cobrou meu thenadmino. Ele trouxe em cão. Eu não há mais verdades. Porque ela já faz aí depending. Eu deseeva, dá um dear. Para ficar bem... A minha mãe é um trabalhador, porque todos os dias que não tem trabalho, tem um carro que busca todos os dias chatarra. Todos os dias chatarra que conhece toda a gente de Astigarraga, de Martudene e de Hernani também, que busca, é bem, que não busca... é que tem todo o tempo para buscar. Nós temos que ver com o trabalho. Nós temos que ver com os países, mas não é. Nós temos que ver com a roupa, que é uma coisa que você tem que trabalhar. Eu tive que ver com todos os dias e fazer isso para o trabalho. Eu tive que iria para a escola, que eu fui com a minha mãe, eu tive que iria para eu trabalhar. Me recomendo que aqui todos venden o recogido e venden a chatarra por o mesmo motivo que tenham para a comida e para que o meu filho vá à escola. O que consegui ganar 6-7 euros se o gasto todo en comida para niños. No sé, espero que tenham para que el mundo se quede. Hora na, la actividad de la vida, la vida salta o turismo y la vida, no es la vida de la vida, no es la vida de la vida. Pero no es la vida, no es la vida de la vida. Então estavam sempre controlando e agora cada vez mais, porque quando chega o verano não querem que estes na rua pedindo, porque vêm os turistas, porque vêm a gente, e claro, os veem na rua pedindo e isso não fica bem. Então a polícia, o que faz? Fuera, denuncia e fora. E sentar, só sentar, não fazer nada. Estava sentada no banco. Sentada no banco como descansa. Sim, claro. Como agora. E para o coche, assim, a volta e me pedi documento, não tinha documento. Tem que levar sempre o documento, tem que levar sempre o documento. E me disse que não tenho uma bomba, não tenho uma bomba em bolsa. Sim, essa bomba. Estava ocupando a Rumanía. A Rumanía é, como pareja, mais rápido. Como aqui, aqui tem 25, 27, 30 e não está casada. E não tem novio ou novia. Como? Que não tem novio na 30 anos? Então, quando tem? Quando te vai casar? 15, 16, 17. Estás com pareja. Beraíe, asco dute, egite. Beraíe, asco dute. 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 Beraíe. Quando estás sofrendo, te pones vieja. Pensar muitas coisas. Que precisa de esta, esta. Que não tem. 7 anos da escola, não como aqui, de 3, 4 anos, estar na minha filha, na guardaria, no meu país, jogando muito. O que eu tinha que ver? A gente já usou a plaz, eu estava no escuro, na escola, na escola, nas palazas, e, mesmo que a minoria, e não se senta muito, não se senta que não se senta. E aí, olha, 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 olha! Eu vou te dizer, na minha vida, eu sou ume, 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 e não é compromisso com a escola. A primeira vez, nós falamos com a família, com a primeira coisa, com a primeira coisa, com a primeira coisa, com a primeira coisa, e com a primeira coisa. Então, nós falamos com a escola, mas com a primeira coisa. Nós falamos com a escola, com a primeira coisa, e nós falamos com a segunda coisa. Nós somos dois filhos, tenho dois filhos aqui, eu estou lá atrás. Nós estamos, nós estamos, estamos, nós estamos, nós estamos para a gente. Nós estamos, nós estamos, que não se sentem com a duchada e a doutora, mas não se sentem com a doutora, mas não se sentem com a doutora, mas não se sentem com a doutora, não se sentem com a doutora. A doutora precisa ir à escola limpo, e que alguém de escola não se senta, que não se senta, que dizem, olha, Romano, que está, como está, que vive de uma chavola e olha como está. e outros se põem assim e dizem como está, está, e isto é um problema. Eu acho que há duas famílias dizem que se sentem aqui, se sentem lá, 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 se sentem lá. E agora, cale, lá, a gente, aqui, lá, oitx, lá, bolo, bolo, bani, agora, a gente, isto é, e, agora, a gente, já, a gente, já, a gente, o tipo de familiares, a gente, a gente, a gente, as mesas, de Minas Ilhas, com a Dizia, em Porto, em Porto, em Porto, estava no Piso do Piso. No Piso do Piso do Piso, não estava em Porto, estava aqui em Porto, mas, estava no Piso. A Porto do Piso do Piso do Piso. A Mar, A Mar, A Ness, Nessa maneira, a gente não estava mais filmado. Também não havia nenhum atos de família. Mas você não estava fazendo isso. E aí tem a importância de TIBAR. Takia. Nós acreditamos no 확enzamentos. Nós não temos que não puxar todas as mentiras. Nós também temos que admitir que isso é o trabalho em mimar as mentiras, com desconfianza e precisar isso. Nós temos que aprender em mimar as mentiras e precisar. E faz a loja pensar em mimar as mentiras. Nós temos que aprender a ensinar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?